FUJINO KEYOKU! FUJINO KEYOKU! Tem uma porra de ser finela do anão. Caralho, essa porra de ser finela, peraí. Segura aí que eu vou curar a galera, segura que eu vou curar a galera aqui. Égua! Vai, vai! Asimetres ali atrás, dentro da casinha ali, asimetres me matou, porra! Certo da puta! Bora, festa aqui fora! Caralho, é foda! Eu vou pra frente! É bom ter um bastion aí, porra! Não, não, não tá bom, porra! Me dá life, me dá life no amor deus! Tô saindo do topo! Aqui cara, tô à frente! Eu não sei quem é tu, será que é o Rod? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Vem aqui, vem aqui, vem aqui! Caralho, é foda, porra! Tô retardado! Tô retardado, você retardado! Tô com o teammate aqui, já, com o teammate! Se mete, morre! Óbvio, mas eu matei a para! Foda! Cara, me matou, você nem me vê, vai se foder, porra! Meu Deus, galera! Vamo se furar! Fora, meus parceiros! Atrás, quem aqui? Atrás de mim aqui! Aqui, aqui, ó! Me dá escudo! Me dá escudo, Rod! Me dá escudo, Rod! Tu não tá segurando essa porra de safara não, Ritor! É, porra, eu quero trocar de herói aqui, bicho! É, porra! Se não tá segurando, deixa eu segurar, porra! Ó, tem um a meia agora! Ó, eu vou pegar o Roadhog! Eu quero que alguém segure a fara, só isso! Para! Eu vou pegar o Roadhog! Eu vou pegar o Roadhog! Eu não consigo antes, apaga seu destino! Se mete em cima, se mete em cima! Ó, eu fiz uma égua, porra! Bora, caralho, bora, caralho, bora, caralho! Boa! Bota pra frente aí, bora! Volts! Volts! Pega essa simétria, Volts! Quebra lá! O teleporte deve tá lá! O teleporte, ele deve tá lá! Para onde? Quebra o teleporte! Bora! A fara tá em cima, em cima de ti! Pega! Pega aqui! Pega aqui! Pega! 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 Caralho, a mulher jogou essa porra desse que tiver gente... Meu cu, bicho! Caralho! O que é que vai descobrir é que vai ser o mesmo? Não, não. A 3, 3, 3 à esquerda. A 3, 2 à esquerda, a 3 a tipo é isso cara! Valeu, ulti linda! Que ulti linda velho! Leva a garga que eu vou antecipar aqui pra ninguém... Pegar. Tô contigo meu parceiro. Contigo mesmo também! Puxa, puxa essa adversaada... Puxa! Deixando-se... Sai o cara faltar, o cara faltou, o cara faltou. Ah, vacilou tudo. Vamos por tudo. A gente vai aproveitar. Foda, né? Não, isso é bom pra gente. Eles lutaram muito cedo. Essa parte é fácil. Estou segurando o ultimate aqui, pessoal. Segura. A fara está em cima de vocês aí, pessoal. No meio de todo mundo, cara. Eu vou ter que pegar o terror pra segurar essa fara aqui. Senão não vai dar certo, não. Tá foda, pô. Tá foda demais, velho. Ajuda! Não posso pegar luz, porque eu estou com um teammate aqui, pô. Um teammate estimado, ó. 100% de habilidade. Estou guardando pra... na hora certa aqui, pô. Fala em cima, fala em cima. Vai, segura. Aqui, socorro. Fala em cima, cara. Vai, calma. Fala em cima. Fala em cima. Tá muito bom. Fala em cima. Fala em cima. Bora, bora, bora. Eu tinha o telefone. Calma, tem que ficar vindo. Bota a cara não, foi mal. Bora que eu tô curando pra porra, cacete Me dá life, me dá life Não deixa eu morrer não, se eu morrer eu vou perder Eu não sei onde tu tá, pô Caralho, eu sou esse porcão grande, caralho Eu sei, mas não sei onde tu tá, pô A 3 atrás, a 3 atrás, pra ele matar, a 3 Mata a 3, mata a 3, mata a 3 Ixi Porra, tá muito querendo, caralho Não desespero, mas foi Música 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 Música